Gente! Começando mais um novo vídeo de Assassin's Creed Origins, eu peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal. Bom, vamos abrir aqui o menu de opções. Olha só aqui, a missão secundária. Emboscada no templo. A gente tem viagem rápida pra lá. Viagem rápida. A gente tem viagem rápida. Bom, vamos mexer aqui nas habilidades. Controlar uma flecha. Quero comprar esses dois aqui. São importantes pra conseguir troféus. Então isso significa que eu tenho que comprar esse. Que isso. Ah, por aqui. Vamos lá pra cá. Vamos lá pra cá. Mas que felicidade. Achei que ficaria anos sem ver você de novo. Salve em paz, Manhattan. Como vai a família? As crianças não param de crescer. Eu e minha esposa não temos tempo pra nada. E você? Alguma notícia sobre... Nenhuma. Eu me esqueci. Há muitas coisas na sua vida que não devem ser discutidas. Me desculpe. Pelo seu traje, vejo que foi promovido. Ah, sim. O sumo sacerdote, com sua graça, me fez seu imediato. E ele não mudou apenas a minha posição. Você precisa ver o templo. Vai me mostrar o lugar? Claro. É claro que sim. Quando você quiser. Pronto pra ver nosso belo templo? Vá em frente, Menehet. Ou devo te chamar de servo da deusa? Você é da família. Menehet é o bastante. Nem parece o mesmo lugar em ruínas que eu visitei. Yamo agora é sede constante de cerimônias representando nossa vida rústica. O que atrai muitos visitantes com mais ouro do que juízo. Ah, isso descreve muito bem os alexandrinos. Mas como a sua fé lida com isso? Confesso que às vezes fica um pouco incomodado. Vá. Vá. Ah, não! Emboscado por vilões! Silenciosos como Kefts! Tio Bayek! Tio Bayek! Oi, tio! Joias da minha vida, por que não estão com a sua mãe? Me carrega, tio Bayek! Ah! Sabem, não precisam atacar um homem por trás quando estão com uma vantagem de 4 a 1, hã? Mas você disse pra gente nunca dar chance pra um inimigo perigoso. Sim, sim, sim. E eu sou muito perigoso! Se escondam bem, o andarilho vai pegar vocês! Ah, não acredito, foda-se! Sia! Se escondem! Se escondem! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.